E agora é hora da participação de Raquelzinha Grácia aqui no Mistura Fina com você e companhia. Como você deve se comportar ao chegar em um ambiente público, um lugar onde você tem hora marcada, enfim. Essa é a dica de hoje, Raquelzinha Grácia. Boa noite, Raquel. Como a pessoa deve se apresentar na hora que ela chega, por exemplo, vamos citar aqui um salão de beleza. Bom, a gente chegando no salão de beleza, o horário, respeitar o horário. Sempre tem uns atrasos, mas chegar à recepção e anunciar que você tem um horário marcado. Porque nem sempre você é habituê daquele salão. Então nem sempre a recepcionista te conhece. Então você chega na recepção e se identifica e cumprimenta as pessoas, não é? Porque nem sempre, às vezes, para agilizar o processo, porque senão você chega e senta. Ninguém te conhece, às vezes até passa do seu horário e você é chamada. E é de bom tom você chegar em qualquer lugar se fazermos apresentar. Outros lugares, Raquel, por exemplo, é muito comum a gente ouvir reclamações, por exemplo, quanto à impontualidade do médico. Mas no caso de quem está com o horário marcado, a pontualidade é sagrada. É, nós que vamos aos médicos, a gente tem o horário marcado. Porque os médicos hoje, eles estão tentando ser pontuais. Mas nem sempre. Às vezes o paciente, ou ele precisa de uma atenção maior, a gente sabe disso, porque às vezes somos nós que estamos no consultório aquele horário, às vezes a gente está com um problema maior, que precisa mais da atenção, ele gasta aquele horário maior, né? Então atrasa e vai criando aquela bola de neve e vai atrasando todos os outros horários. Mas a gente tem a obrigação de chegar naquele horário, para não atrasar. Então, é compreensível o médico atrasar, mas é imperdoável a gente que tem um horário chegar atrasado. Você tocou num ponto interessante. Existe, assim, uma tolerância, vamos dizer assim, está certo que existe alguns imprevistos de percurso, trânsito, enfim. A gente pode considerar, assim, um tempo máximo, assim, como tolerável em termos de atraso? Sim, uns 15 minutos e hoje nós temos o celular. Dá uma ligadinha, ligue, fale, né? Olha, eu estou no trânsito, estou atrasada até para a secretária poder passar o outro paciente na frente, ou para ela poder ligar para outro paciente, falar assim, olha, chega mais cedo que a outra vai atrasar. Isso agiliza tanto, não é? E é de bom tom. Ou seja, o que não pode é deixar ninguém sem satisfação, né? Não, de jeito nenhum. É isso que agiliza tudo, é bom, não desagrada as pessoas. A gente tem que se colocar no lugar de todo mundo, para todo mundo não sair mal satisfeito do lugar. Ou seja, uma atitude de gentileza urbana. Sem dúvida. Valeu, até semana que vem. E, por favor. E, por favor. E, por favor. E, por favor.